TV, vamos ver continuar com a Astral Pra Cima pra falar de Juliana Paz. Porque Juliana Paz deu entrevista exclusiva pra gente, tá lançando filme novo. Mas além do filme, será que ela tem plano de voltar pra TV? Vamos ver se ela conta pra gente, dá uma olhada. Juliana Paz, dar vida a Arlete, nesse filme tão emocionante, tão inspirador. Você conseguiu assistir já? Ainda não, mulher, mas eu vi o trailer, quase enfartei. A gente tá acostumado com set escorridos, aquela coisa, às vezes, um pouco caótica. Eu não sei, alguma coisa... Tinha uma e-grégora mesmo de uma energia doce, suave. Então eu tô muito feliz de fazer parte dessa contação de história. De poder falar sobre esse homem e poder falar sobre essa mulher também. Que se não fosse a Arlete, muito do que se propôs fazer não teria sido feito. Olha, mas eu tenho umas aspas de Arlete aqui que eu achei muito forte. Eu pergunto para a Juliana. Claro que numa proporção diferente, né? Porque o motivo que ela falou isso, provavelmente, é diferente do você. Juliana Paz já se perguntou isso enquanto atriz, famosíssima, que não anda na rua, não toma um café? Às vezes. Às vezes, não é fácil mesmo. Mas eu faço muito esse exercício de pensar no bônus. Isso é o ônus, assim. Quando você chega a se perguntar, ai, meu Deus, mas eu só queria ir ali como alguém normal. Eu batalho muito para manter essa atitude que pode se chamar de normal. Então, ir à padaria, ir ao mercado, levar o meu filho na escola. Dá. Mas aí você tem que enfrentar coisas do tipo tirar foto o tempo inteiro. Às vezes, o filho fica, poxa, mãe, você vai ficar o tempo inteiro dando atenção. É difícil, às vezes. Obrigada. E depois me conta o que você acha. De nada. Obrigada.